Ela me desafiou, cheia de mar na pista E o papai endoidou, ó essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol Pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol Miramo tchá tchá E eu te pago na tequila, iai, iai, iai Tu tá perdido nas amiga, iai, iai, iai Seu bumbum me dá mó brisa, sobe, desce, treme, quica E depois as tala vista, iai, iai, iai Sobe, desce, treme, quica E depois as tala vista Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você me amar E eu gosto de fim de semana, de rolê na praia E você parece que o Titi Vick e os Altimai Falha se nós não tiver E se tu não me quiser Mas aí também fechou, o que não falta é mulher Pra você não falta, amém Sinto muito, eu sou o que tem Menos dia na semana, é melhor transar também Vem com a Ludmilla, me peça esse funk Que a bunda delas mexe igual a da gigante Então só deixou dar palpite, hoje tu tá sem limite Essa aqui não é culpa minha, é que o Lucas tá no feed E orelha no esquema Vai, desce, vai, sobe Vai, desce, jogando Vai, desce, vai, sobe A pista tá parando Sobe, desce, treme, quica E depois as tala vista Sobe, desce, treme, quica E depois as tala vista Sobe, desce, treme, quica E depois Sobe, desce, treme, fica E depois Vai, desce, vai, sobe Vai, desce, jogou Vai, desce, vai, sobe E a pista tá parando Like, comentário, espero que vocês gostem Tchau